E aí, meus irmãos, tudo bem com vocês? Eu estava começando mais um vídeo aqui no nosso canal, gente. E no vídeo de hoje, é canal. Eu consegui trazer Gerardo e dar oi, pessoal. E aí, irmãs? Então, gente, no vídeo de hoje, eu vim trazer uma tag. Ele e ela, né? Finalmente. Deixa eu sentar aqui, ficar confortável. Tá confortável aí? Quer uma água? Quer um suco? Hã? Então, vamos começar o vídeo. Pera aí, que eu quero passar para o lado de cá. Então, amores, a primeira pergunta é... Quem se apaixonou primeiro? Responda a Eva. É você. Eu me apaixonei primeiro, gente. É, a gente me apaixonei primeiro, né? Se vocês quiserem, é um vídeo da gente falando. Na realidade, eu não sei se eu já postei, mas eu já postei um vídeo falando como a gente se conheceu. Como a gente começou a namorar em vários casamentos. Mas se vocês quiserem um vídeo específico, nós dois falando sobre o nosso relacionamento, né, amor? A gente grava. Quem é mais carinhoso? Acho que é eu. 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 Acho que é eu. É eu. Você? É. Então, você. É, na verdade. A gente é bem carinhoso. Mas a gente não é um casado ficar se grudando no meio de todo mundo, não. A gente tem nosso momento de carinho, né? Quem é mais ciumento? No nosso casamento, gente, não tem essa parada de ciúme, não, né, amor? O negócio de ciúme, essas coisas. A gente tem um ciúme saudável, que é cuidar, que é, tipo, essas coisas. Mas ciúme, dizer, ah, você vai pra tal lugar. Ah, fulano de tal mudou mensagem pra você. Você pensa o quê? É tanto que ele conversa com as amigas dele, eu converso com meus amigos, tudo. Aqui não tem esse negócio, não. A quarta pergunta é, quem é mais desorganizado? Gente, nós dois. Nós dois, nós somos muito, muito, muito desorganizados. A gente não é suja, mas nós somos muito desorganizados. É tanto que, tipo assim, eu arrumo a casa, acabei de arrumar a casa e já tá tudo bagunçado novo. É assim. A quinta pergunta, quem é mais vaidoso? Ele é muito vaidoso. Gente, pra gravar esse vídeo, eu fiquei, ó, quase uma hora. Já as vão, já as vão. Uma lisa, lisa nesse cabelo. Meu nome, eu já vim aqui pro lado, tá arrumado, ó. Tá vendo, né? Na régua. Ficou de infininho, cabelo na régua. A sexta pergunta. Quem cozinha melhor? Eu. Eu cozinho bem, gente. Bem não, eu armengo. Mas ele, quando ele quer fazer comida, ele faz umas comidas gostosas também. Mas quando ele erra, ninguém come. A sétima pergunta. Quem demora mais a se arrumar? Responderia. Você. Lógico que não. Lógico que não. Ó, eu demoro, tipo assim. Eu começo a me arrumar cedo. Tipo, uma hora antes. Ele não. Ele vai se arrumar em cima da hora. Ele ainda fica me agoniando. E já me arruma primeiro do que ela. Ah, mentira. A oitava pergunta. Quem chora mais? Eu. A nona pergunta. Quem é mais preguiçoso? Diado é mais preguiçoso. Não, os dois, né? Preguiça aqui é... Preguiça não. Falta de coragem, viu? Falta de coragem. A décima primeira pergunta, né? Quem come mais? A gente nem come, rapaz. Não. É magro de ruim, rapaz. É. Quem dirige melhor? É. Falta de coragem. Quem achar que é, pega uma carona com ela. Ah, ah. Ó, o senhor... Ó, quando eu tava tirando uma habilitação, na primeira semana que eu comecei a minha... As minhas aulas de carro, eu já saí dirigindo por aí. Fui na segunda marcha de um povoado pro outro. Subi numa ladeira, desci numa ladeira, passando na mola na segunda. Mas agora eu já sou profissional, gente. Tem dois anos que eu não dirigi um carro, né? Mas eu ainda lembro, viu? É. A décima quarta, quem é mais amigo dos outros? Geaz. Por que você é mais amigo dos outros? Eu não sei. Por quê? Porque eu sou meio antipática, né, gente? Eu tô falando demais. Amor, interessa mais com o pessoal. Não, eu tô, interagindo. Tô falando. Décima quinta pergunta. Quem é o mais engraçado? Nós dois. Nós dois. Porque eu penso nesse momento, né? Tipo assim, ele é engraçado com os amigos dele e eu sou engraçada com meus amigos. Eu não tiro muita brincadeira com os amigos dele porque os amigos deles é meu. Tipo assim, eu falo com a maioria, mas não sei. Mas minhas amigas sabem que eu sou, tipo assim, quem me vê é com esse sorrisão aqui na cara, né? É, a décima quinta pergunta, quem é o mais, não, já foi, né? Não, quem é o mais engraçado? Eu já falei. Foi, já falei. Ah, então é décima sexta pergunta. Quem demora mais num banho? Ah, já tem que tomar banho junto, gente. Então, né? Não, a hora que terminou, tu terminou. É, a gente acaba junto. É, décima, é décima sétima que fala? É. Pergunta, é quem é mais estressado? É. Eu sou, eu sou estressada. Eu me irrito, é tipo assim, ele chega no serviço, me agarra, eu já tô, tô de mal de você. Aí, cinco minutos depois, tô com o sorrisão, depois eu tô de mal de você, não. Aí, eu durmo com raiva, aí eu esqueço que eu tô com raiva, aí ele vem, me abraça, me cheira, aí depois eu vou lembrar. Ah, você tá se aproveitando porque eu tô com raiva de você e me esqueci, né? Que eu esqueço que eu tô com raiva dele, aí ele se aproveita. Olha pra câmera. Décima oitava pergunta. Quem é mais responsável? Eu acho que nós dois. Nós dois somos um casal bem responsável. A gente não é de estar, tipo, fazendo conta, nem gastando com besteira. A gente gasta o que a gente quer comer, assim, comida, a gente não nega, não. Mas, besteira, besteira, a gente é bem responsável, né, amor? Tipo, pro casal da nossa idade, a gente é bem responsável. Décima nona pergunta, né? Quem canta melhor? Olá, eu não me amo. Nenhum dos dois. Mas eu acho que ele ainda canta melhor que eu. Eu? Não. Sim, gente, eu quero pedir desculpa por essa minha voz insuportada. É que eu estou corizando. Tô com medo, né, de uma grisinha aí. Mas vai passar em nome de Jesus. É. Como que fala vinte? Vigésima. Vigésima. Vigésima pergunta. Quem fala mais no telefone? Eu não tenho consciência. Eu já gravei um vídeo aí pra vocês falando que eu não sou o tipo de pessoa de estar mandando mensagem, de estar ligando. Já ele não. Toda hora você deixar ele estar mandando mensagem. Toda hora você deixar ele estar ligando, né, amor? Fale um pouco. Exatamente. Por quê? Porque eu gosto de falar com as pessoas. É, tá com vergonha ainda. Não tá igual a mim que já fala com vocês como se você estivesse falando aqui comigo. Que nem assim, acho que eu já, né, tô louca já, né. Mas não é louca não, gente. Estou falando com vocês mesmo. É, vigésima primeira pergunta. Quem dorme mais? No momento eu. Porque eu não tô... Eu não sei nem o que é dormir. Primeiramente. É porque tá muito calor aqui em 3, 2, 2. Chove, mas chove, mas o calor é insuportável. Então, não adianta quase nada a chuva daqui, né. Vigésima segunda. Pergunta. Pergunta. Quem é mais atrapalhado? Com certeza. Eu sou muito atrapalhada essa parábola. Vigésima terceira pergunta. Quem é mais esquecido? De você. Gente, eu perco o celular. Eu perco óculos. Tipo assim, eu coloquei óculos ali. E eu já esqueço que eu coloquei ali. Aí, eu não sei se você pega no meu óculos. Eu ia perguntar se eu andava a ver que tava o outro lado. Eu, 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 tá aqui porque eu tô enxergando aqui. Mas eu perco muito fácil. Como eu não enxergo bem, então quando eu perco óculos, eu tenho que botar a cara assim no chão, nos lugares que eu acho que tá. Só porque eu não enxergo nada do mundo. É tanto que daqui onde eu tô, eu não tô enxergando, me enxergando na tela do celular. Meu rosto aqui. Eu não tô vendo meu rosto na tela do celular, entendeu? Eu tô vendo o celular, mas eu tô vendo meu rosto. É, eu sou bem esquecida, né? Eu sou muito, 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 muito esquecida. Eles se enraiva comigo sempre, porque toda vez na hora de sair, eu perco bolsa. Minha bolsa, eu nunca sei onde tá. Nunca, 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 nunca sei onde tá. Cartão, eu uso cartão e coloco no sofá, nos lugares. Muito esquecida. Quer falar alguma coisa? Não. É, vigésima quarta pergunta. Quem é mais competitivo? Não sei, eu acho que você. É? Não sei, eu acho que... Nós dois, ou é ou não é, nós dois. Eu não sei. Não, não sei. Eu acho que ele é mais competitivo que eu, sim. Vigésima sexta pergunta. Não, vigésima quinta pergunta. É a última aqui. É a última. Nossa. Quem é mais bonito, gente? Essa é a pergunta, eu vou deixar vocês responder. Quem é mais bonito? Vamos pros clothes. Vamos pros clothes pra eles falarem quem é mais bonito. Ah, não preciso nem me arrumar, pode arrumar. Que? Vai, vai. Rui, vai, encosta aqui pro povo ver. Tô pai aqui, né? A mamãe aqui, a manhinha aqui que é linda. Gente, na realidade, nós somos um casal muito lindo. Eu vou deixar aqui uma foto pra vocês. Eu vou deixar aqui uma foto pra vocês. Pra mostrar como o tempo fez muito bem pra gente. Gente, eu era... Eu era fê, mas você também era um capa do bato, irmão. A gente era muito... A última pergunta. É vigésima sexta pergunta. Quem é mais inteligente? Tem que ser a última. Ai, gente. Nem um dos dois. Nem um dos dois. Eu sou bem boinha, na realidade. Ele... Nem um dos dois. Ele, será... Não, será. Nós dois. Nós dois. Então, amores, eu vou acabar o vídeo por aqui. Porque já é mais dez minutos de vídeo. Eu não vou fazer corte nesse vídeo. Então, vai ficar muito grande. Então, amores, esse foi o vídeo de hoje. Né? Pode ir pra câmera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, gente. Quem não foi inscrito? Se inscreve. Deixa o seu... Like. Ativa. Ativa o... Sininho. A gente vai ensaiar o... Tá bom? Um beijo. Tchau, meus amores. Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.